Osmar, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas tem é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato e por aí vai Eu queria que vocês passem mais juntinho, família, que eu consigo enquadrar vocês legal Isso E uma das coisas mais legais que eu achei quando a Elisângela me chamou pra te dar esse presente Foi em compartilhar esse presente Esse momento com a tua família Pequenos gestos mostram o tamanho de sentimento que as pessoas tem pela gente E não era pra falar, Elisângela, não é como eu sou fofoqueiro e já era, falei Mas eu achei muito legal essa atitude dela de querer compartilhar esse momento com a tua família E não querer ser a estrela da noite Mas a estrela é você Esse tipo de homenagem, meu amigo, você pode ter certeza absoluta Não é qualquer homem que recebe, é o homem Esse tipo de homenagem não é qualquer filho que recebe, é o filho Eu tenho certeza absoluta A sua mamãe e seu papai devem ter muito, mas muito orgulho de você Porque se você despertou tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher não ter vergonha e demonstrar esse sentimento A ponto dessa mulher demonstrar todo esse carinho, respeito, amor e afeto por você Mostra principalmente a boa educação que os seus pais te deram E o grande ser humano e o grande ser humano e homem que você é Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, não é qualquer homem É o homem Pra receber esse tipo de homenagem tem que ser um homem muito amado Especial Diferenciado Parabéns de verdade Por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem E se tem uma coisa que eu não gosto, não faço e nunca farei É fazer com que a pessoa que receba a homenagem Sinta-se a pessoa mais envergonhada do planeta Eu quero sim, meu amigo, que você sinta-se o cara mais amado do universo Porque foi pra isso que a Elisângela me chamou em nome de toda a sua família Parabéns de verdade Por você ser tão amado Mas principalmente, meu amigo Merecedor dessa homenagem Pode bater palma que ele merece E merece mesmo, galera E o mais interessante, Osmar É que as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor Você precisa ter um monte de gente Você precisa fazer festa Você precisa fazer um monte de coisa E você não precisa de nada disso Pra você fazer uma loucura de amor Nós só precisamos de três coisas fundamentais Alguém que saiba fazer Um cara que mereça E uma mulher que ame muito Uma família que ame muito E é literalmente tudo isso que está rolando aqui agora Parabéns de verdade Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Recebo essa mensagem com muito carinho Da sua família Pra você Então, todo mundo bem juntinho Eu vou tirar a casquinha dos mais Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para o nosso homenageado A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem um foco pessoal Sua família E da Elisântica Eu tenho um recadinho para você Quero que vocês ficassem bem juntinhos Se ele desmaiar ele não cai no chão Eu não sei qual será a sua reação Para falar a verdade Eu não sei nem se você vai sair para receber esse presente Mas quer saber Eu resolvi arriscar Porque eu queria te dar um presente em meu nome Em nome dessa família linda Eu queria te dar um presente que ficasse para sempre Guardado no seu coração Guardado no seu coração E na memória de todos Eu queria te dar um presente que não acabasse com o tempo Eu queria te dizer também Que o aniversário que o aniversário é seu Mas que o presente é meu Por você fazendo parte da minha história Eu estou fazendo essa homenagem principalmente para te desejar um querido aniversário Em nome de toda a família Dizer que você é muito importante E muito especial para a Ana Eu sei que eu não sou perfeita Eu sei que você não é perfeita Mas o que eu sei O que eu sinto por você é forte É sólido E é perfeito E essa foi a forma que eu encontrei Não para você se sentir o homem mais envergonhado de Guarulhos Mas para você sim Se sentir o homem mais amado do mundo Do universo Essa foi a forma que eu encontrei Para te dizer que você é muito importante E muito especial para mim Você me faz uma mulher melhor Completa Feliz Realizada E eu estou fazendo essa homenagem Para te dizer que eu te amo muito Que você é muito importante E muito especial para mim O aniversário é seu Eu quero te desejar um feliz aniversário E te fazer uma proposta Quero ser feliz comigo para sempre Com amor Feliz Anja Uma salva de palmas, galera Faz mais mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Sobriu e não dava Esse dia Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Sempre em meu coração Amor Eu queria vocês bem juntinho do Marcos Bem juntinho, bem juntinho Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Meu amigo Se você me permite Eu vou até quebrar o protocolo Da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal E eu às vezes até acabo sendo repetitivo Nas minhas loucuras de amor Mas é É o que eu acredito Porque eu acho que O amor Não Não tem idade Você não faz ideia Da dedicação que essa mulher Teve para te dar esse presente E em nenhum momento Ela pensou em Em pegar esse presente Só para ela Mas em compartilhar Esse presente com a sua família Eu estou um pouquinho orgulhoso Então, seu pai Eu acho que você Deve ter muito Mas muito orgulho Do filho de vocês Porque Se o filho de vocês Está recebendo esse tipo de homenagem De uma mulher É principalmente Pela boa educação Que vocês deram para ele Porque Quando a árvore é boa Os frutos são bons A gente olha No olhar de vocês A admiração e o carinho Que vocês tem por esse filho Porque eu acho Que uma das coisas Mais difíceis Nos dias de hoje É você ter um filho Que você possa se orgulhar Vocês Têm esse privilégio Você tem o privilégio Cara De ter uma mulher Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Para você Eu não sei qual é a sua história E não sei qual será o final Dessa história Mas Tem muita gente Que às vezes Olha esse tipo de situação E acha que isso Acontece no cinema Em televisão Ou em novela Existem mulheres Existem mulheres Existem mulheres que acham Que não vão encontrar O seu príncipe encantado Existem umas Que tem o privilégio Que tem o privilégio de encontrar E a dificuldade Família E você tem o privilégio de conhecer uma mulher Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento E isso é privilégio Privilégio de poucos homens Eu realmente resolvi falar Não era para falar Minha amiga Já falei Já era E quando ela me chamou Para te dar esse presente Ela falou assim Ai tenho vergonha Vou falar no microfone Mas o que essa mulher Falou comigo no zap zap Você fala bom dia Para ela Mas o mais legal A gente que trabalha Com loucura de amor Mas o mais legal Do nosso trabalho A gente é meio que psicólogo Sabe E a gente às vezes Acaba entrando Em muitas histórias de amor E sempre que a gente Procura entrar nessas histórias Procurar fazer com que Essas histórias Tenham finais felizes Todos os no zap Que essa mulher me mandou Falando com você Foram extremamente De elogio De carinho De amor De dedicação E ela estava morrendo de medo Da sua reação Em relação a loucura de amor Se você ia receber Se você não ia receber Essa loucura Para fazer um morado Acabou mudando para outro Não foi amiga E extremamente com medo E eu disse para ela o seguinte Não tenha medo Acredite no seu sentimento Acredite no amor Que o universo Conspirar a favor do amor E é por isso que eu estou aqui Um prazer E uma honra Conhecer você Porque um homem Que desperta Tanto amor Em uma mulher A ponto dessa mulher Não ter vergonha De demonstrar esse sentimento É uma mulher É um cara diferenciado Porque Eu não ia falar Mas eu sou fofoqueiro Meu nome é Nelson Não sou fofoqueiro não Eu acho que essa mulher Deve ter ficado Uns 15 dias Forçando uma cacetada De vídeo no Youtube Procurando loucura de amor Não foi? Acho que ligou Para tudo quanto é empresa E quando ela viu Os nossos vídeos No Youtube E na internet Ela se identificou Com o nosso jeito Não foi? E falou É eles E eu vim de muito longe Para vir para cá E eu estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui Eu quero te agradecer Para você me dar Obrigado Quero te agradecer De verdade Você me dar o privilégio Estar aqui E eu queria que você Olhasse esse filhão aí E deseje um feliz aniversário Para ele Pode bater palma galera Muito bom Fala parabéns para ele Parabéns Osmar E Deus te ver Muitos anos de vida E felicidade Eu adorei esse sotaque É lindo demais É muito pompinho Paizão Chega mais Vem cá Paizão Vem aqui Não, não Fica lá Paizão Chega mais Paizão Fica aqui do meu ladinho Mamãe Vem aqui também Do lado do maridão Você viu que Sua mulher Soltou a voz Como é que você chama? Homero Homero Agora eu vou te dar uma moral Quer ver? Palmas com Homero Vai lá Homero Mamãe Eu desejei um feliz aniversário E você é uma pessoa Muito feliz Importante na minha vida Na vida da sua mãe Vai lá e dá um beijo Nesse filhão Pode bater palma galera Muito bom Lindo Vai lá mamãe Dá um beijão Nesse filhão também Lindo Minha amiga Elisângela Chega mais Vem cá Fala o que vem do coração Amiga Deixa fluir Nossa Como você pode Né Primeiro lugar Quero te desejar feliz aniversário Né Como Foi a primeira Hoje né Te dar feliz aniversário Queria fazer uma pegadinha E tentar te esquecer Eu esquecer Feliz aniversário Mas eu não consigo É muito forte Como é muito forte Meu amor Por você Não assim Foi muito difícil Chegar até aqui É Quantas vezes Pensei em insistir Como foi difícil Eu falo pra você Que foi difícil Que foi mesmo Porque Eu posso ser extrovertida Mas pra isso Eu não sou Nunca fui Posso me abrir com você Vem do coração Tudo dentro do coração Falei pra Dona Geraldo Eu pedi a ajuda dela Que ela é um anjo Pra mim Na minha vida Nascendo E eu falei pra Dona Geraldo Eu vou desistir Ele não vai gostar Eu conheço Osmar Eu vou expor muito ele E fiquei Vou ou não vou E algo no meu coração Vai Vai Eu levantei hoje de manhã Minhas mãos já tremiam O nervoso já bateu de manhã Ela já me deu vontade de desistir Mas, nego Eu tô aqui Não Assim Com obrigação De falar Osmar Volta pra mim Mas com obrigação De agradecer Por tudo que você foi Na minha vida Vai continuar sendo Por tudo que a gente viveu E Pra participar Com você e sua família Eu amo muito Os seus pais Nesse momento maravilhoso Na sua vida Que aqui Não é um presente Só pra mim Só pra você Pra mim Pra eles E pra todas as pessoas Que gostam de você Então, em primeiro lugar Te dar Te desejar Um feliz aniversário E te dizer Que é muito bom Estar aqui É muito bom Dizer pra todo mundo Sem vergonha Que eu te amo muito Que você é O homem da minha vida E isso é Premeditado por Deus A gente sabe disso E que eu vou te dizer Mais uma coisa O inimigo não vai destruir Nossa felicidade Porque Deus Porque Deus está aqui Com nós Está comigo E eu te amo Muito 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 Independente do que você queira Porque o amor Ele tem que vir limpo E de Deus Mas hoje Estou totalmente grata A tudo que você fez Comigo Você transformou Minha vida E eu te amo Muito Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater a palma aí Galera Dá tchau aí Rapaziada Queria vocês bem juntinho Parabéns minha amiga Posso falar Chega mais Vem cá Queria que você traça aqui No meu cantinho Queria te agradecer Você permite a sua família Os vizinhos da hora Tchau aí Vizinho Vizinhança que parou pra te ver A rapaziada ali Pessoal do fundo Tá famoso hein O rei Mais salva de palmas Para a sua galera Bom Primeiramente gostaria de agradecer A demonstração de carinho Dos meus familiares Da Elisângela Que Se esforçou Pra poder proporcionar Esse momento Maravilhoso Gostaria de Parabenizar o trabalho Do Nelson Muito bonito O trabalho De vocês Obrigado Realmente foi algo Que me Que me surpreendeu Né Positivamente E E é isso Só agradecer pelo momento Agradecer a Deus Por mais um ano de vida E principalmente Pelo carinho dos meus familiares Da Elisângela E Sentei desculpa Por ter acordado A vizinhança Obrigado pessoal Uma salva de palmas Aí rapaziada Osmar Fica lá juntinho Seus familiares Seu amor Bem juntinho Olha Osmar Se você me permite Eu vou até quebrar O protocolo Da Samenagem Vou dar um depoimento Pessoal De novo Quando Quando a Elisângela Me chamou Para as cidades Presente Em nome da família A ideia não foi Falar para você Assim Pelo amor de Deus Volta para mim Eu estou morrendo Eu vou sofrer Nada disso Sua homenagem Está sendo feita Para demonstrar O quanto você é importante O quanto você é especial Na vida dela Se vocês tiverem que voltar Vai ser de uma forma natural Vocês se conheceram E se amaram De forma natural E você tem o privilégio Cara De ter uma mulher De conhecer uma mulher Que vale a pena Eu acho que o maior patrimônio É Muito bom É É O maior patrimônio O maior patrimônio Que o homem Pode conquistar na vida Minha amiga Você pode ter certeza Absoluta É uma mulher Que vale a pena Compartilhar a sua vida E a sua história E você tem uma mulher Que tem um amor Incondicional por você Que correu o risco De levar um toco Aqui até de você Não sair para receber E ela arriscou Porque Ela acredita Nessa história Ela acredita Na força da palavra Família Acredita no sentimento Que ela tem por você E no amor E o tempo É o senhor da razão A gente olha para vocês E percebe que vocês São um casal Lindo E Tudo ao seu tempo Obrigado de verdade Minha amiga Por me dar o privilégio De participar dessa história E eu torço muito Para que essa história Seja como um dos contos De fadas Que vocês realmente Tenham Um final Extremamente Feliz Porque vocês merecem E vamos cumprimentar Agora o nosso homenageado Pessoal Bora cumprimentar Vamos lá Não vou mais te preocupar Com a situação A gente se abraça E te beija Com tanta demora Mas sempre surge Qualquer coisa De rabo do tipo Sem crer nem porquê E parece que Somente o tempo Pode resolver Se o erro foi meu Eu acho Não quero saber Te peço milhões de desculpas Se preciso Não meço Ninguém te distância Faço qualquer coisa Para não te perder Espero que você também Seja capaz de fazer Quando a gente Quando a gente Siga junto Sem briga Quando tem Sem separação Vamos marcar No encontro Descute Desconheça o amor Agora o aparelho Essa aqui É pra vocês Parabéns Pra você Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Então tá vendo aqui É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora Rá Ti Pum Uma salva De palma Com a galera Hoje vai ser Uma festa Foi lá Foi pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos Receberem Com felicidade O amor No coração Que a sua luta Veja Sempre Nossa E emoção Bate Bate Palma É hora De cantar Agora Todos juntos Vamos lá Parabéns Parabéns Hoje eu sou frio Que me é mais feliz Parabéns Vamos lá Vamos lá Tome novamente Que a gente vai viver É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Pate Pum Hoje vai ser uma festa Pônei Maraná, um doce pra você É o seu raio de casa Vamos festejar, os amigos receber E felicidade, o amor no coração Essa morte da cena, sempre eu sei o que eu estou Bate, bate, fala, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Bate novamente, que a gente tá difícil Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Bate novamente, que a gente fez feliz Parabéns, parabéns Parabéns, meu amigo, por ser tão amado Mas principalmente merecedor da sua homenagem Pra encerrar a sua homenagem, galera Um abraço de família Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente vai feliz Parabéns, parabéns Rádio, eu não me falo Parabéns, parabéns